A leitura aplicada ao Bruce Bougiou, que foi falado até agora, até na partitura lá. Então as notas é Dó, Mi, Sol, Lá, Si bemol. Então é um Dó com sétimo. Vai encoxer. Então são quatro compassos nesse padrão. Depois em Fá, dois compassos. As notas. Fá, Dó. Fá, Lá, Dó. Ré, Mi bemol. Aí volta pro dano, esse compás é a parte do Sol com o sol com sétimo. Sol, Si, Ré, Mi, Fá. Sol com sexta. Depois o Fá. Fá, Lá, Dó. Ré, Mi bemol. Depois o Dó. Dó, Mi, Sol, Lá, Si. E dobrado em Dó. Essas são as notas que são usadas nele. No Bruce Bougiou.